Vou confessar, eu aprendi diversas coisas desde o dia que te conheci, mas me assustei ao perceber que você era tudo pra mim. Vou te contar, eu percebi pequenas coisas desde o dia em que eu parti quando me mudei. Aprendi que você era tudo pra mim. Longe demais foi o que pensei quando desci do avião. Com o coração na mão, querendo voltar e coloquei meus pés no chão. Querendo estar em Minas Gerais, onde te encontrar é só caminhar. Vou voltar e num altar aliançar, seu dedo anelar. Longe demais foi o que pensei quando desci do avião. Com o coração na mão, querendo voltar e coloquei meus pés no chão. Com o coração na mão, querendo estar em Minas Gerais. Onde te encontrar é só caminhar. Vou voltar e num altar aliançar, seu dedo anelar. Enfim nos casar. Enfim nos casar.